E aí, torcedor Tricolor, tudo bem com você, meus amigos? Bom, vídeo muito bom, né, galera? Lembra que eu falei? Ah, quando eu souber das informações tudo direitinho sobre o John Arias, eu vou fazer um vídeo exclusivo pra você. E é esse vídeo aqui, vamos tratar de todos ali os detalhes da vinda do novo jogador do Fluminense, John Arias, né? Ou John Arias, eu não sei falar não, mas a gente vai perguntar pra ele, né? Vamos perguntar pra ele como é que se pronuncia. Mas antes, eu quero te pedir, gentilmente, que se inscreva aqui no canal Hora do Flu, deixa o seu like também, ativa o sino Tricolor para todas as notificações, tá? Quando você ativa esse sino Tricolor, você sempre vai estar muito informado sobre o seu, sobre o meu, sobre o nosso Flusão, né? Galera, olha só, amanhã é vídeo de Libertadores, né? Um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, confesso que eu não tô muito animado pra esse jogo não, tá? Não pelo Fluminense, é ótimo jogar as quartas de final da Libertadores. Mas a gente sabe que o Fluminense vem deixando a gente meio tenso, né? Mas amanhã vai ter vídeo aqui sobre Barcelona de Guayaquil, sobre o Fluminense, então não perde, ativa esse sininho aí pra você não perder, beleza? Galera, sobre John Arias é o seguinte, é simples, né? É simples. O jogador vai ser o jogador do Fluminense, segundo a Rádio Melão do Saudações Tricolores, né? Um abraço aqui pro Melão, que sempre tá trazendo essas informações super legais, assim, do Fluminense. E a informação é muito boa. Agora, quanto ganha, né? Fica até quando? Tudo direitinho você vai saber aqui agora, né? Bom, a informação de quanto John Arias vai ganhar, né? Essa foi dada pelo NetFlow, que é na casa ali dos 200 mil reais. É difícil saber, galera, assim, certo, tantos mil por mês. É difícil você saber, mas a gente trabalha sempre no aproximado, né? Aproximadamente 200 mil reais, pode ser um pouco pra cima, pode ser um pouco pra baixo. É normal, tá? Vai dar uma variada aí. Em relação ao ano de contrato, pessoal, isso aqui que eu achei interessante. Acho que tem gente que não gostou, mas eu vou explicar porque eu gostei. Vai até o final de 2025, tá bom? Então, ele vai assinar aí até o final de 2025, John Arias. É um jogador muito promissor. Ele tem apenas 23 anos, tá? Eu acho novo, né? Se bem que o futebol, né, cada vez muda muito. Então, 23 anos é um jogador muito novo comparado ao que a gente tem no Fluminense. Mas no futebol atual, cada vez mais novinhos, né? Os jogadores estão ali jogando já no profissional, né? Então, 23 anos é uma boa idade, tá? Ele não é muito novo, né? Não tem 20, 19, mas ele tem 23 anos também. Não é velho, né? Deu-me livre, pelo amor de Deus. Mas é uma idade muito interessante. Acredito que John Arias, ele vem pra viver o melhor momento dele. Vai ser no Fluminense. Quando eu digo, não, o melhor momento técnico do jogador e tal, né? Eu tô torcendo demais pra que dê muito certo, né? Até porque vai vestir a camisa do Fluminense, a gente sempre torce muito a favor. E outra, né? Mas não deixa de ser uma aposta. Porque tem gente que tá vendo. Não, ele vai vir, ele vai pegar a camisa e vai ser titular. Eu acho que ele vem pra ser titular, tá? Mas isso aí é a minha visão. Mas ele não é aquela contratação, pessoal, de... Olha só. Agora acabou. John Arias tá vindo aí. Partiu geral lá pra aeroporto. Vamos pra frente lá de Laranjeiras. Vamos lá, John Arias. Esse aí jogador... Não é isso, né? Não é Snipe, né? Mas também é uma aposta mais segura. Porque o jogador já demonstrou ser muito bom no que faz, né? Ele é um ponta, né? Um atacante, né? Eles falam que é meia, né? Ele atua ali na... É na meiuca e indo pro ataque. Ele consegue chegar na linha de fundo. Ele tem o recurso do drible. Ele é veloz, tá bom? E ele cria muita oportunidade de gol. Tanto é que os números dele... Vai falar que em cruzamento... Ele é um dos que mais acertam o cruzamento. De longe, galera... Ele é o principal jogador do Independiente Santa Fé. Então o Fluminense realmente reforça o seu time. Mas mesmo assim, é uma aposta. E isso é no futebol lá. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. A gente lembra um pouquinho do John Arias. Foi o que ele fez com o Calegari, né? Que, pelo amor de Deus, ele deitou, né? Só que ele tomou uma bolada... E não conseguiu voltar pro jogo. Mas em relação ao próprio jogador... Gente, demonstrou-se muita qualidade. É um jogador que realmente vem pra brigar por posição. E digo mais... Pra mim, ele tem muita chance de ser titular. Tiago, aonde ele atuaria hoje no Fluminense? Ele atuaria, pra mim, em dois casos aqui, tá? E eu vou levar em consideração o Roger Machado. Ele atuaria lá no Biel, tá? E pra mim, atuaria onde o Nenê atua. Mas, indo um pouco mais pra esquerda... Aonde o Nenê vai. Se você olhar pro jogo do Fluminense... Você vai ver que o meio de campo fica vazio, né? Porque o Nenê, ele não tá no meio de campo. Ele sempre vem pra lateral. Ele sempre vem pra ponta, né? Aí fica o corredor esquerdo. Todo mundo ali. Aí fica Biel, Nenê... E o lateral. Fica ali os três enfileirados, né? O John... O John... O John Arias, pessoal... Nossa, chegou a outra mão. O John Arias, galera... Ele também atuou por ali, tá? Mas eu não acho muito interessante botar ele ali, não. Eu colocaria ele no lugar do Biel, né? E ele também puxa muito pro meio de campo, né? Ele sai da esquerda vindo pro meio. Então, eu acho que, sim... Pode ser uma boa... E vai ser uma boa... Um bom reforço para o Fluminense, né? E torcer aí pro Fluminense classificar pras semis. Porque aí ele vai poder jogar nas semifinais, né? Quero ver o John Arias no Fluminense. Quero ver ele no Campeonato Brasileiro. Quero ver ele jogando a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai rolar, né? Agora, você deve estar me perguntando... Tiagão, beleza. Faixa de 200 mil, salarinho do cara? Ok. Vai ficar até... Deixa eu até conferir. Isso aí. Até final de 2025? Ok. Então, são 4 anos de contrato. Porque a gente está em 2021. Então, mais 4, 25. Então, 4 anos de contrato. Beleza. Vai... Ele vai ficar no Fluminense, mesmo que... Por acaso, o Mário não seja reeleito. Vai continuar o John Arias, né? O John Arias tem o contrato além do... Do mandato do Mário, né? Aí, tu vai me perguntar... Show de bola! Mas e aí? Chega quando o John Arias no Fluminense pra reforçar o nosso fusão, galera? O John Arias, galera... Estão esperando ele aqui no dia 15 de agosto para assinar com o Fluminense. Beleza? Então, dia 15 é a data aí que a gente provavelmente vamos ter ali a assinatura do contrato, as fotos do John Arias com a camisa do Fluminense, o anúncio nas redes sociais. Mas, John Arias assina, vai assinar e é jogador do Fluminense. Já está tudo fechado, está tudo esquematizado. A única coisa que faltava ali era em relação ao próprio jogador e seu representante. E isso aí foi resolvido. John Arias vem e será jogador do Fluminense. Eu estou animado. Eu espero que eu tenha passado pra você essa animação, porque dá pra comemorar. Acho que, de longe, é a melhor contratação do Fluminense. Tá bom? É. É de longe. É a melhor contratação do Fluminense desse ano. Tá bom? De todos que chegaram, né? Quem chegou? Manuel. Chegou David Braz. Chegou Abel. Chegou Bobadilha. Chegou o... O... Cazares, né? Agora chega o Nonato. É... Chegou o Samuel. Chegou o Wellington. Eu sei. Mas eu quero dizer, de todas essas contratações, John Arias aí eu acho que é bem bom. É interessante. Em relação... É... Aos direitos econômicos do jogador, ele vai ser jogador do Fluminense definitivo, tá? Nem empréstimo nada não. O Fluminense vai ter ali 50% dos direitos econômicos do jogador. Também muito importante pensando numa futura venda, né? Pensando numa futura venda, talvez o John Arias brilhe muito no Fluminense. Vem um time da Europa e fala, ó. Passa o Arias pra cá. Toma os milhões de euros. O Fluminense vai ter 50% desse valor, né? Interessante, não é? Interessante? Bom, coloca nos comentários o que você acha. Esse é o vídeo aqui de todos os detalhes de John Arias. Se você quiser saber mais alguma coisa, coloca nos comentários aí. Quem sabe a gente não faça outro vídeo tirando a sua dúvida, né? Sou o Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça do like, rapaz. E de se inscrever aqui. Quase 26 mil, hein? Estamos chegando lá. Beijo pra vocês. Fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.